Fala Nação Azulina, sejam bem-vindos. Vamos para mais notícias do Clube do Remo, aproveita pra se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Clube do Remo confirma acerto com o atacante Leandro Carvalho. Já totalmente regularizado no bid da CBF, o atacante deverá estrear na equipe Azulina, no Clássico de Domingo, 3, diante do seu antigo clube, o Paysandu. A celeuma em torno do novo atacante do Remo, Leandro Carvalho, parece estar chegando ao fim. Para reforçar o ataque Azulino na Série C do Campeonato Brasileiro, o paraense, já integrado ao elenco durante os treinos no estádio Baenão, foi finalmente anunciado no Leão. Na tarde desta quarta-feira, 29, por meio das redes sociais, o Leão Azul paraense confirmou oficialmente a contratação do atacante de 27 anos. Na publicação, o Clube do Remo informa, já que o Profeta falou, agora tá selado, Leandro Carvalho é do Leão. Leandro já está pronto para a partida da 13ª rodada contra o Paysandu, no domingo, às 17h, no estádio Baenão, em Belém. Após detalhes finais sobre a duração do contrato, até o final da Série C, com opção de renovação em 2023, além de mais distribuição salarial entre Azulinos, R$ 50 mil, e Alencarinos, R$ 70 mil, afirmado através de empréstimo segundo informou o staff do jogador. Leandro Carvalho chegou a Belém no dia 15 de junho vestindo a camisa número 89, em alusão à principal organizada do Leão. Desde então, o atacante aguarda todo o processo de assinatura de contrato com o Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, que envolve o Clube Nordestino, que será finalizado no final da tarde desta quarta-feira. Com a regularização entre os clubes envolvidos totalmente concluída, o atacante foi liberado para jogar pelo Leão. Na sua opinião, o que o Clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo! E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Obrigado! Para te garantir um passo a passo, fácil e didático. Qualquer pessoa, mesmo sem nenhuma experiência, pode aprender. Aprenda a ganhar dinheiro no YouTube e no conforto de sua casa, sem ter que aturar um chefe chato e estando próximo da sua família. Link na descrição.